Arang e o Magistrado é um drama de época sul-coreano. O drama é de 2012, estrelado por Lin Jo-ki, Shin-mi-ya e Young-wo-jin. O drama conta a história de um nobre chamado Kim-wo, que vai para uma cidade à procura da sua mãe, depois de ouvir um boato que ela está hospedada em uma aldeia chamada Miran. Ele tem a habilidade especial de ver espíritos, mas finge que não, porque fica irritado quando os espíritos vêm até ele pedindo favores. A Arang é uma fantasma que perdeu todas as suas memórias quando ela morreu, e por isso é incapaz de descansar em paz até descobrir como ela acabou morta. No entanto, depois de aparecer a três magistrados anteriores e todos morrerem de medo ao vê-la, ela cria uma nova esperança quando ela descobre que um ou um novo magistrado é capaz de vê-la. Então ela implora pela ajuda dele. Na primeira tentativa, o ou rejeita o pedido. No entanto, ele muda de ideia após ver que Arang está de posse do prendedor de cabelo que ele deu à sua mãe, em seu último encontro. Ele acredita que se Arang recuperar suas memórias, vai poder dar informações sobre sua mãe. Assim, começa a jornada dos dois, ela para descobrir como morreu e ele para ter informações sobre sua mãe.